É hoje publicado o novo romance de Richard Zimler, O Evangelho segundo Lázaro. O escritor é nosso convidado a partir dos estúdios em Lisboa. Muito bom dia. Bom dia. Podemos conhecer toda a vida de Lázaro e também a relação de amizade com Jesus de uma forma mais completa, até porque no Novo Testamento há algumas dúvidas. Sim, no Novo Testamento ficámos de saber que Jesus ressuscitou um amigo próximo um amigo amado de Novo Lázaro. Contudo, em parte alguma do Evangelho segundo São João, que relata este episódio, se menciona como é que Jesus realizou o milagre ou se teria algum motivo especial para o fazer. No meio ao Novo Romance, o Evangelho segundo Lázaro, eu preencho estas e outras lacunas, narrando a história do ponto de vista, da perspectiva do próprio Lázaro, que eu achei um desafio fascinante, porque ele de facto estava morto e acorda no seu túmulo desorientado e sem qualquer memória de uma vida após a morte. E isso obviamente mexe com as suas emoções e sobretudo ele perde a sua fé, porque ele não tem memória de uma vida após a morte. Até porque há muito para contar sobre a ligação que os une. É uma ligação transcendente. É, é uma amizade duradoura, transcendente, porque eu parto, começo o livro com a ideia de que Jesus e Lázaro eram amigos de infância. Porquê? Porque no Evangelho segundo São João, ele diz-nos que Lázaro e Jesus eram grandes amigos, amigos muito próximos, e também que Jesus era amigo das duas irmãs de Lázaro, Marta e Miriam. Então eu pensei que era natural começar com a ideia de que eram amigos de infância. E daí eu podia falar também sobre um assunto muito importante para mim, a perda. Porque Lázaro acorda no seu túmulo no momento pior possível, porque é a semana em que Jesus Cristo vai ser crucificado, o seu grande amigo. Então é um livro sobre como é que lidamos com a perda, com a tristeza, com o sofrimento e com outras emoções muito difíceis. São temas que chamam certamente a atenção dos leitores. Aliás, o leitor, para além desta história, pode ficar a conhecer melhor a tradição judaica e também a vida cotidiana da época. É um romanço documentado. Exatamente. Eu sempre faço muita pesquisa para escrever os meios romances históricos. Neste caso, era um grande prazer, porque tive a oportunidade de pesquisar a Terra Prometida de há dois mil anos e descobri coisas interessantíssimas. Por exemplo, de que a Terra Prometida, nessa altura, era uma sociedade multicultural. Romanos, gregos, judeus, galileus do norte de Israel, fenícios, nabateus. Cada povo com a sua própria língua e a sua cultura a misturar-se em cidades como o Jerusalém. Então era uma oportunidade para eu falar e utilizar a minha compreensão de religião comparada e de mitologia para falar, para criar, se quiser, um universo paralelo muito realista. De falar da vida cotidiana dos judeus e gregos e romanos dessa altura. E, obviamente, eu adorei esse desafio. Aliás, a questão religiosa é um dos temas que marca a atualidade hoje em dia. Obviamente. Este livro é muito relevante para a cultura atual no Ocidente e no Oriente também. Porque eu falo sobre o propósito de Jesus Cristo. O que é que ele realmente queria fazer na Terra Prometida? E como é que ele queria realizar isso? Eu sou, não sou cristão fundamentalista, mas sou judeu. E queria devolver ao Jesus Cristo e as outras personalidades do Novo Testamento o seu judaísmo. Acho isso muito importante. Porque hoje em dia há milhões de cristãos no nosso mundo que nem sabem que Jesus era judeu. e feiticeiro e corindeiro da tradição milenar judaica. Então, eu acho que para criar uma imagem realista de Jesus Cristo, eu tinha que devolver a ele e as outras personalidades o seu judaísmo. Portanto, vai ao fundo da religião para todo tipo de religiões? Não vai ao encontro do que as pessoas querem ouvir, mas sobre a história da própria religião? Sim, eu não sei bem o que é que os leitores vão achar deste livro. Porque, de facto, eu apresento uma versão da história de Jesus que possa ser para alguns leitores mais fundamentalistas uma versão erética. Porque falar de Jesus Cristo como o curandeiro judeu, como o feiticeiro, como o homem que cria justiça e igualdade na Terra Prometida, isso pode nascer com as ideias preconceituosas das pessoas. Richard Zimler, hoje é anunciado o Prémio Nobel da Literatura. Tem alguma aposta? Não, porque é sempre uma surpresa. Eu gostaria muito que fosse o Philip Roth, ou Bob Dylan, ou Leonard Cohen, mas eu penso que é muito pouco provável. Muito bem, Richard Zimler. Muito obrigada por ter estado connosco. Um bom dia. Agradeço imenso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.